Fala galera, chegando com as primeiras informações deste sabadão, é o segundo dia de folga para os jogadores do Cruzeiro, uma folga mais do que merecida e que até rendeu no vídeo de bastidores, uma brincadeira, porque a programação antes estava marcando a retomada dos treinos para este domingo, mas o Pessoalano, a comissão técnica, todo mundo deu um dia a mais, então a turma comemorou bastante, um vídeo bem legal, aliás, um conteúdo sempre muito especial, que vem produzindo o pessoal da Comunicação do Cruzeiro, o Marcos Ferraz, o Gizapa, o Gustavo Aleixo, o Bruno Faleiro, o Vinícius Louvelo, o Rodrigo Santos, o estagiário, enfim, o Pedro, tem uma turma muito bacana, a Lívia, o pessoal que trabalha na Comunicação do Cruzeiro, e claro, a chefia, que é do diretor de Comunicação, o Vitor Rios, que foi colocado no cargo, é uma pessoa de confiança do Ronaldo, então vale a pena assistir, acompanhe sempre o trabalho que o Cruzeiro faz também aqui no YouTube. Então, é o segundo dia de folga, amanhã tem mais uma retomada somente na segunda-feira, aí o Cruzeiro treina segunda, terça, quarta, quinta, deve viajar quinta, fechar a preparação sexta lá em Maceió, ou então treina sexta pela manhã e viaja para Maceió, o jogo no sábado, diante da equipe do CRB. Agora, a rodada ainda tem jogos importantes, e eu vou colocar na tela, já teve a vitória da Ponte Preta para cima do esporte, esse jogo em Campinas, e teve Criciúma 0 e Bahia 0. Hoje, três partidas boas para acompanharem. Ituano e Tombense, 11 horas, em Itu, tem Clássico em Maceió, CSA e CRB, e tem Londrina e Chapecoense, a seis e meia, no estádio do Café, em Londrina. Tombense tem 39, CRB tem 39 pontos, e o Londrina tem 41. Esses jogos aí vão definir qual será a distância do Cruzeiro para o quinto colocado, se vai antecipar o acesso matemático, ou se vai esperar um pouco mais. Então, Tombense jogando fora de casa, CRB fazendo o clássico com o CSA, e o Londrina recebendo o time da Chapecoense. Amanhã, fechando a rodada, a riria-jogo para o bicho pegar Grêmio e Vasco, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Uma iniciativa bem bacana do Cruzeiro, o Cruzeiro está em duas finais nas categorias de base, Sub-15 e Sub-17, dois clássicos como Atlético, e os dois jogos hoje no Sesc, eles vão ter transmissão aqui no YouTube do Cruzeiro. Então, as finais são agora pela manhã, 9 da manhã tem o Sub-15 e 11 da manhã tem o Sub-17. Jogos contra o Atlético no Sesc em venda nova. E ainda sobre a base, o Sub-20 joga hoje, fase de classificação do Campeonato Mineiro, Cruzeiro está nas primeiras colocações, às 3 da tarde contra o Ipatinga na Toca da Raposa 2, Cruzeiro aí que vem numa sequência muito boa, com o time mudado, com o Fernando Seabra no comando, dentro daquela reformulação que o Cruzeiro fez. Tem uma garotada aí, claro, querendo mostrar serviço, pensando também em aproveitamento do time profissional, do técnico Paulo Pessolan. E só para finalizar aqui o vídeo, Unidos pelo Cruzeiro, com as últimas notícias aí do nosso Cruzeiro, com o Samuel Venas, trazendo aqui as informações do nosso Cruzeiro, quero vir aqui pedir o apoio de todos vocês que chegaram até aqui, para deixar o like no vídeo aí, que fortalece bastante aqui o canal Unidos pelo Cruzeiro, e para aqueles que ainda não é inscrito no canal, que possa estar se inscrevendo. E não se esqueça de ativar o sininho de notificação, toda vez que um vídeo for postado aqui no canal, Unidos pelo Cruzeiro, vocês estarão sendo notificados com mais uma notícia do nosso Cruzeiro.